Música Agora que as três variantes apareceram no Suriname, a situação é muito preocupante. É o que disse o Ministro da Saúde, Amar Amaden. Além das várias variantes conhecidas, foi descoberto que as três principais variantes de preocupação, ou seja, a P1, também chamado de variante de Manaus, a B117, também chamado de variante britânica, e a B1351, também chamado de variante sul-africana, circulam por aqui. Os primeiros positivos da variante P1 e da variante B117 apresentaram as primeiras queixas por volta do dia 15 de fevereiro e os primeiros positivos da variante 1351 por volta do dia 15 de março. A maioria das pessoas que foram rastreadas e que carregam as variantes estão isoladas, mas há pessoas que têm sintomas moderados e não fazem o teste. No Suriname, amostras são coletadas regularmente para serem enviadas para o exterior, para descobrir quais variantes estão envolvidas. É o que diz a epidemiologista doutora Ingrid Krishnathat. No Suriname, ainda não temos a possibilidade de testar isso. Foram enviadas amostras de uma brasileira que veio do Brasil, uma senhora que veio da Holanda e um senhor que veio de Aruba. Todas essas pessoas estão infectadas com as variantes. No total, 75 amostras foram enviadas para pesquisa. Ontem, as novas medidas foram anunciadas pelo ministro da Saúde, Amar Amaden. Medidas para as próximas duas semanas, com a possibilidade de intensificação, dependendo da evolução epidemiológica. Toque de recolher, de segunda-feira a sexta-feira, das 20h até as 5h do próximo dia. Toque de recolher, no sábado e domingo, das 18h até as 5h do próximo dia. Home Office deve ser incentivado e aplicado. Reuniões religiosas, igrejas, velórios e funerais, até 50 pessoas. Se o espaço permitir, 1,5m de distância e sob estrito cumprimento dos protocolos. Recomendamos, mais uma vez, que não seja concedida qualquer isenção por parte das autoridades públicas para festas. E que exista um controle rigoroso do cumprimento das medidas promulgadas pela Brigada Covid-19. Na semana passada, o número recorde de pessoas morreu de Covid-19 no Brasil. Quase 50 mil novas infecções também foram notificadas. No Brasil, que tem uma população de 210 milhões, 298.676 pessoas morreram em resultado do coronavírus. Mais de 12 milhões de pessoas foram infectadas. Devido ao grande aumento no número de novas infecções, o sistema de saúde do Brasil está sob forte pressão. O país sul-americano tem relatado dezenas de milhares de novas infecções todos os dias, durante meses. 25 mil vacinações foram dadas para diferentes grupos. Também para aqueles com menos de 40 anos de idade. 25 mil, dividido por 407 mil, então você pode fazer as contas. É apenas 5% da nossa população. Ainda temos um longo caminho a percorrer. A campanha de vacinação tem de ser muito mais rápida. Precisamos de muito mais vacinas, antes de podermos dizer que a nossa população está imunizada e que podemos lentamente flexibilizar as medidas. A partir do que a 3 variantes estão em relação ao Brasil, em relação ao Brasil. A situação é muito mais rápida. É assim que o ministro Amar Ramadine, na saúde pública, empris de diversas qualidades variadas ordinárias, eles estão adicionando que a 3 principais variantes estão preocupadas. C'est-à-dire, P1, tem toda a variante Manaus. P1, 1.177, tem toda a variante britânica. Aqa B, 1.351, tem toda a variante sul-africano, se que ele é aqui, lá. Primeira positiva variante P1, aqa, a variante B, 1.1.7, tem montré sintoma para a primeira vez no ano 15 de fevereiro. Aqa premier positiva na B, 1.351, alantou 15 mas. Pi fo nan moun yo ki te remonté epi ki protei variante, yo nan isoleman. Men gen moun ki gen plen tou grave epi ki pafete test yo. Nan se li nam echantillon yo collecte régulièrement pou voye à l'étranger, kouteli ka investigue ki variante ki implike. Sa di epidemologis, dokte Ingrid Kriznatat, nan se li nam nou poko gen opportunite pou menen aket sou sa. Sample, te voye sorti nan yon fame brézilien ki te sorti nan Brézil, yon fame ki te sorti nan Niderland, a yon nom ki te sorti nan Aruba. Tout moun sa yo infekte ak variant yo. Yon total de 75 echantillon yo te voye ale pou recherche. Yon nouvo mesi yo te annoncé pa mini-santé Ahmad Ramadine la, mesi pou de semen kap vinyo ak pa posibilité pou plis filé so basse dèvlopman epi de meloyi. Kouvrefe lundi avandradi, se yute di souwe, jiska 5 eur di maten yo kap vinyan. Kouvrefe pendant samedi dimanche, 6 eur di souwe, a 5 eur di maten yo kap vinyan. Bi wo gouvenman an séviz publik yo, bank yo e latriye dwe opere avek yo lokate minimo. Departman gran moun aye yo na kan konfomite strik avek protokoll la. Ka ap travay non kay yo ta dwe ankouaje ak applike. Rassemblement religie, Servis la pou ye, dey ak anteman jiska yo yon maximum di 50 moun. Se epas pe met yon sel a konye man montaye loen ak ak bastrik obsevans na protokoll. Nou rekomande anko ou a yans govenman yo papay o ken e gansion pati e ken gen gen stril kontrol sou konfomite COVID-19. Bougade la ak me si yote pou met yo. Numero si. Adan sosieté a, men tou ande yoli gen toujou toujou bouvespant. Sou efes sekondé, yon an vaccin an AstraZeneca. Apre payi, yote anko desidye si pran sispan vaccine. Vaksen a AstraZeneca interniste. Nifrolog amal pou noisy di ke kan yon si scientist li suive developpant an bien. Pa gyan oken rizon pou sispan vaccen. Lé conseillé pran vaccen normalement. Nen lot pou vaccination a continué sa problem ki possible. Léan pou tout moun ki vilé pran vaccen an premier inscrits a travesse site internatio www.l-a-t-g-j-e-va-a-c-c-i-n-e-r-e-n.s-r-os-va-o-we-we-we-boxunam.com-b-o-g-s-u-r-i-n-a-m-e.com. Si inscrits en sous antenne pa travesse, ou ka ralé, nyméro agratis 178. Yomoun ka ralé na l'hospital. Dives, kalité, RGD polis, Sante-la-si-kri-atrik, si yonan, aktu-be-ore. Ou yav joenne plis information soulea a ikikote pran vaccen yonan www.latchevaccineur.sr. Ministra AAPE travesse su élargi quantité post-vaccination na sociéti a autant possible. Noun travesse avek Yon, lis priorite kote moun ki pi fragil na sociéti Noun, en joenne protection en premier. Noun Brésil, yon lotte quantité moun ki moui na COVID-19, semen paséa. Preske 50 000 noun voue infeksyon yoté raportetou. En Brésil, ki genjon, population des 210 millions, 298 666 moun te bien, lointelman moui na effe coronavirus la. Plis pasé 12 millions moun te infecté. Système santé brésilien a en bas pression, grave a cause, gros augmentation na quantité infeksyon nouveau. Paysil Amerikan anki te raportet plisye dizaine de mille de infeksyon nouveau chak jou pou moi. 25 000 vaccination yoté baye diféren group ki gen l'aden mouki poko gen 40 ans. 25 000 divisé par 4, 107 000 lé séa, ou ka kalkile lé sé, apwe 5% na population nou an. Nou louen toujou, kan pa vaccination an doué a akseléré, doué gen an pil plis vaccin avan nou ka di. Popilasyon nou an gen resistans en nou ka en douze man ditan misilio. Outro O que as variantes estão aparecendo em Suriname, a situação pode se chamar muito preocupante. Isso diz o ministro Amar Ramadhan, de Saúde Pública. Além das diversas variantes, se encontrou que as três principais variantes de preocupação, a saber, o P1, também chamado variante Manaus, a B1.1.7, também chamada variante britânica, e o B1.351, também chamado variante sudafricana, circulam por aqui. Os primeiros positivos da variante P1 e da variante B1.1.7 mostraram síntomas por primeira vez ao redor do 15 de fevereiro e os primeiros positivos da B1.351 ao redor do 15 de março. A maioria das pessoas que foram rastreadas e portam as variantes estão isoladas. Em Suriname, as muestras se recoletam regularmente para enviar ao exterior, onde se pode investigar que variantes estão involucradas. Isso diz a epidemióloga Dra. Ingris Christiana Dast. Em Suriname, ainda não temos a oportunidade de investigar isso. As muestras foram enviadas por uma mulher brasileira que veio de Brasil, uma mulher que veio de Holanda e um homem que veio de Aruba. Todas essas pessoas estão infectadas com as variantes. Se enviaron um total de 75 moestras para sua investigação. Ayer, as novas medidas foram anunciadas por o ministro de Salud, Amar Ramadhin. Medidas para as próximas duas semanas, com a possibilidade de profundizar ainda mais sobre a base dos desenvolvidos epidemiológicos. Toque de queda de lunes a viernes de 8 pm a 5 am do dia seguinte. Toque durante os sábados e domingos de 6 pm a 5 am do dia seguinte. As oficinas gubernamentais, os serviços públicos, os bancos, etc. Deben operar com uma ocupação mínima dos departamentos superiores em estricto cumplimento do protocolo. Se deve fomentar e aplicar o trabalho desde casa. As reuniões religiosas, serviços de oração, duelo e funerales, até um máximo de 50 pessoas, se o espaço permite um metro e meio de distância. E, sob a estricta observação de protocolos, novamente recomendamos, encarecidamente, que as agências gubernamentais não emitam exenções de partidos e que exista um controle estricto do cumplimento, por parte da Brigada COVID-19, das medidas prometidas. Dentro da sociedade, mas também fora da ela, aparece que ainda há conmoção por os efectos secundários da vacuna AstraZeneca. Depois de que os países decidiram novamente deixar de vacunar com a vacuna AstraZeneca, o internista, nefrólogo Amar Punguasi, diz que como cientifico, segue de cerca o desenvolvimento. Não há razão para suspender a vacuna. Le aconseja que se vacune normalmente. Para que a vacunação se desenvolve de maneira mais fluida possível, é importante que todos os que querem vacunarse se registrar primeiro a través dos sitios web www.laatjevaccinereen.sr ou o site web www.bogsurname.com Se o registro en línea não funciona, pode chamar ao número gratuito 178. Se pode ir a vários hospitales, RGD, Polícia, o Centro Psiquiátrico de Suriname e também BOG. Pode encontrar mais informações sobre quando e onde se realizam as vacunas em www.laatjevaccinereen.sr o Ministério do Trabajo para ampliar o número de postos de vacuna a sociedade tanto como seja possível. Trabajamos com uma lista de prioridades em que as pessoas mais vulneráveis de nossa sociedade se protejam primeiro. Em Brasil, outra quantidade record de pessoas morreu a causa do COVID-19 na semana passada. Casi 50 mil novas infecciones também se notificaram. Em Brasil, que tem uma população de 210 milhões, até agora, 298.676 pessoas moram por causa do coronavírus. Mais de 12 milhões de pessoas se infectaram. O sistema de saúde brasileiro se encontra bajo uma forte pressão devido ao argumento em número de as novas infeções. O país sud-americano está reportando várias decenas de milhas de novas infeções todos os dias durante meses. Se han administrado 25 mil vacunas a diferentes grupos, incluídos os menores de 40 anos. 25 mil dividido por 400, por 407 mil, então, se pode calcular, é apenas o 5% de nossa população. Estamos longe de ali ainda. A campanha de vacunação deve acelerar. Deve haver muitas mais vacunas antes de que podamos dizer que nossa população tem resistência e pouco a pouco podemos relaxar as medidas. A convenção hospital www. Testament.com A understandableção Amém.